Não ria com cacacá em francês. Eu sei que você quer dar risada em francês. Eu sei que você quer ser divertido, que você quer parecer divertido. Mas cacacá não rola. Primeiro porque cacá em francês significa cocô. Então imagina, cacacá, tipo, primeiro que eles não entendem o que isso quer dizer. E aí quando eles lerem eles vão pensar em cocô, 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 algo assim. Enfim, como que você dá risada nas redes sociais ao francês? Você também não faz haha, que não faz muito sentido. As pessoas às vezes usam, mas o que é mais comum são duas versões. Antigamente, quando eu era adolescente, a gente usava lol, que vem do inglês, na verdade. Low em inglês. Love, out, loud. Sei lá se é isso. Mas enfim, a gente usa o lol em francês. Outra versão que é mais usada hoje em dia, que na verdade tem até uma variante, é o MDR. MDR. Que raio significa MDR? MDR são as primeiras letras das três palavras. Mord de rir. Mord de rir, que significa morto de rir. Nossa, eu morri de rir. Mord de rir. São expressões meio estranhas, mas o que é mais comum é você encontrar o MDR. Tá? Mord de rir. E aí agora você já sabe, encontrou o MDR, você vai ler Mord de rir. Mord de rir. Mord de rir. É que você sabe que isso seria o nosso kkk. Chega de escrever kkk, vamos rir direito em francês. Eu sou Elisa do Avaquilizar, se você gostou dessa dica, não esqueça, se inscreva aqui embaixo no canal, é só você apertar e inscrever-se. Se inscreva e apertar o sininho também, pra você não perder nenhuma notificação. E aliás, me conte uma boa piada aqui embaixo nos comentários e já escreva o MDR pra você ir treinando e não sair um kkk no lugar errado. Merci beaucoup e à la prochaine. Tchau, tchau.